Após conquistar o cinturão dos meio pesados do UFC, Glover Teixeira não tem planos de se aposentar, mas admitiu as dificuldades para se manter no mais alto nível. Aos 42 anos, Glover Teixeira conquistou o cinturão dos meio pesados do UFC ao vencer o polonês neste sábado, no UFC 267 em Abu Dhabi. Foi o segundo tirel shot do brasileiro, com o primeiro cena em 2014 contra o norte-americano John Jones. Na coletiva após a luta que ele rendeu o título dos meio pesados, Glover falou sobre uma possível aposentadoria. O mineiro afirmou que não tem dados estipulados para pendurar as luvas e que será uma decisão tomada na hora. Acho que eu vou tomar essa decisão na academia um dia, quando eu não quiser mais. Na minha idade é muito difícil, todos os suplementos, dietas, é muito, mas eu amo. Eu amo os resultados, amo como estou lutando, como eu estou treinando, então eu vou continuar até eu não sentir mais amor, até eu não sentir mais paixão. Minha esposa sabe como trabalhamos duro, ela sabe como é me forçar a dormir, ficar na cama por umas 14 horas vezes, só para descansar meu corpo e dormir um pouco. As pessoas podem achar que é até bom ficar na cama por 14 horas, mas não é bom. Eu não gosto disso, não gosto de ficar na cama. O corpo dói e você precisa ficar lá. Aos 42 anos, Glover Teixeira chegou a 40 lutas no MMA profissional na conquista do cinturão diante de Blachowicz. O brasileiro tem 33 vitórias e 7 derrotas no cartel. Então é isso galera, espero que tenham gostado do vídeo, um forte abraço, não se esqueçam de se inscrever no canal.